Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade e sobre todas as tribos de Israel. Estes dias, enquanto fazia o devocional com Nícolas, li para ele Zacarias capítulo 9. Foi algo que o Senhor me dirigiu a fazer e foi tão interessante. Fiz a leitura e depois expliquei para ele os versículos que mais chamaram a atenção. Lembro que Zacarias capítulo 9 versículo 1 foi o que mais falou ao nosso coração. Os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade, diz o texto. Eu disse para Nícolas, Deus é soberano, filho. Não existe um lugar onde ele não lhe veja. Não há distância onde ele não possa lhe encontrar. Não há nada nem ninguém que possa esconder você do nosso Deus. Quando estiver com medo, fale com ele. Fale para ele sobre como está se sentindo. Deus se importa com você, filho. Ele lhe criou com um propósito. Viva esse propósito. Viva esse propósito. Ame o Senhor. Decida obedecê-lo. Porque neste exato momento, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Mas estão sobre a sua vida também. Quando eu acabei de falar, Nícolas me olhou bem nos olhos. Passou um tempo pensando. E fez algo que ele nunca fez ao longo dos seus quatro anos, depois de um devocional. Ele me abraçou bem forte. Foi muito lindo. Foi uma experiência incrível. Eu não sei o que ele sentiu. Não sei como essa palavra mexeu com ele. Mas no seu olhar e no seu abraço, eu pude sentir que algo diferente aconteceu a Nícolas naquele dia. Foi o poder da palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Existe uma diferença fabulosa entre a Bíblia e todos os outros livros. As palavras da Bíblia são vivas. Mesmo quando não entendemos tudo o que ela está dizendo, somos transformados pelo seu poder. Sobre isso, o escritor aos hebreus disse em Hebreus 4, 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E julga os pensamentos e intenções do coração. Pelas muitas experiências que já tive a sós com a Bíblia Sagrada, posso dizer com certeza que o que Nícolas sentiu aquela noite foi a vida da palavra de Deus falando com ele. Muitos pais em nossa nação se preocupam em que seus filhos sejam bem-sucedidos. Estudem nas melhores escolas. Sejam relevantes na sociedade, admirados, enfim. Mas poucos de nós têm lembrado que a herança mais valiosa que podemos deixar para os nossos filhos é uma fé viva em Jesus. É ensiná-los a confiar no Deus que é soberano e que tem planos para eles que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram. Por mais zeloso que você e eu sejamos, nosso plano para os nossos filhos jamais vai superar o plano de Deus. Deus é soberano. Os olhos do Senhor estão por toda a terra. Deus não precisa de muito para mudar a sua vida ou a vida da sua família e dos seus filhos. Basta uma palavra dele e toda a situação é transformada. A escassez se transforma em abundância. A tristeza se transforma em riso. A frustração se transforma em sucesso. Invoque a Deus em sua casa, no seu dia a dia. Fale de Jesus para seus filhos. Ensine-os a orar. Erga um altar de adoração ao Senhor em sua família. Veja o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 7 a 11. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse, Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Então Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. O Senhor tinha um lindo projeto para realizar na vida de Samuel. Deus falou com ele pela primeira vez, quando ele era ainda uma criança. Para isso, usou uma voz familiar, a voz de Eli. Sempre que o Senhor o chamava, o menino pensava que era o seu mentor. Após repetidas vezes em que Samuel veio até Eli, achando que este o chamava, o sacerdote percebeu que quem estava falando com o menino era Deus. Ele disse a Samuel como deveria responder da próxima vez que a vó chamasse. Fala, pois o teu servo está ouvindo. E assim foi. Quando Deus o chamou novamente, Samuel lhe respondeu com uma atitude de servo. A partir disso, o Senhor prosseguiu. Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Naquele dia, ainda criança, Samuel começou a ouvir e discernir a voz de Deus da voz dos homens. Enquanto pais, esse é o nosso dever. Ensinar os nossos filhos a discernir a voz do Senhor. Ensiná-los uma atitude de humilhação e dependência diante de Deus. Aquele dia, Eli apontou o caminho para um dos nomes mais importantes da história de Israel. Samuel não foi apenas sacerdote, mas também profeta e juiz. Liderou Israel por anos e sob sua liderança o povo de Deus prosperou. O maior patrimônio que você deixa para seus filhos não são casas, carros ou uma fortuna do banco. A maior riqueza que você pode deixar para eles é ensiná-los a amar a Deus. A temê-lo. Muitos pais em nossos dias passam horas e mais horas trabalhando e dizem Estou fazendo o melhor pelos meus filhos. Não necessariamente. Se você estiver negligenciando o cuidado com a fé do seu filho ou da sua filha, Está apenas desperdiçando tempo. Antes de ser qualquer coisa, nesta terra, Samuel foi fruto das orações de sua mãe, Ana. Como está escrito em 1 Samuel 1,11. Antes de ser uma bênção para o povo de Deus. Antes de ser usado para vencer muitas batalhas contra os inimigos de Israel. Antes que suas orações se tornassem poderosas, Samuel foi um projeto nas orações de sua mãe, Ana. Ana nunca esteve no campo de batalha. Talvez ela nem fosse boa para falar em público. Quando o sacerdote, quando o sacerdote lhe viu orar, pensou que estivesse bêbada. Como muitas mulheres brasileiras, Ana foi incompreendida. Seu marido, Penina, não entendia como ela, tendo tudo, não era satisfeita. A mãe de Samuel podia não ser uma mulher influente na terra, mas sua voz era conhecida diante de Deus. Samuel teve um belo ministério. O impacto da vida dele foi sobre uma nação. Mas toda esta história começou com as orações de sua mãe. E é o que nós vamos fazer agora. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos esta manhã. Nós te damos graças, Pai. Tu és santo. Os teus olhos estão sobre toda a terra. Nós bendizemos a tua santidade, porque tu és digno. Tu és digno de receber a honra, a glória, o louvor e toda a majestade. Tu és soberano. Nós queremos colocar nesta manhã as vidas dos filhos. Do teu povo. Na tua presença. Eu oro, Senhor, pelos filhos e pais cristãos que estão nessa nação. Que darão continuidade à pregação do Evangelho. Eu oro por eles. Para que o Senhor se revele a eles. Assim como o Senhor se revelou a Samuel. Eu oro lhe pedindo, meu Deus, que o Senhor traga de volta aquele que se desviou dos seus caminhos. Que foi ensinado, foi ensinada. Que teve e que tem pais crentes, que te amam, que amam a tua palavra, mas se afastaram. Eu oro em nome de Jesus, como igreja, nessa manhã. Lhe pedindo, traga-os de volta. Traga-os de volta à tua presença, Senhor. Os teus olhos estão sobre toda a terra. O Senhor está vendo cada um deles, cada uma delas. Nós oramos nesta manhã crendo porque a tua palavra é viva e eficaz. Como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. O que eu não posso. O que os meus irmãos não podem. O que as minhas irmãs não podem. A tua palavra pode. Porque ela é viva e é eficaz. Espírito Santo, esteja convencendo, nessa manhã, alcançando corações. E aonde quer que esta ministração, essa oração chegue, o Senhor possa estar promovendo mudança de dentro para fora. Tu és poderoso para com um toque mudar uma vida. Então toca nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. No coração dos teus filhos, das tuas filhas. Encorajando, esforçando. Revelando sua soberania. Fale com o seu povo. Esforce o seu povo por meio da sua palavra. Há muitas vozes, há muitas pessoas dizendo uma série de coisas. Mas nós queremos ouvir a tua voz. Porque como está escrito, as tuas ovelhas ouvem a tua voz e te seguem. É isso. Assim como Samuel ouviu a sua voz. Nós queremos ouvir e discernir. Ouvir e discernir a sua voz das muitas vozes que estão ao nosso redor. Seja o nosso centro. Seja o nosso mentor. O nosso guia. O Espírito Santo, o Consolador. Esteja nos guiando por essa vida. Assim como Ana, nós oramos pelas nossas famílias. Muitas pessoas acham que para ter uma família saudável, nós precisamos ter o governo certo. Mas todos nós somos pecadores. Independente da cor do partido que nós venhamos a seguir. A segurança das nossas famílias está em ti, Jesus. A segurança das nossas famílias está no teu santo nome. Porque tu és santo. Nós queremos olhar para o Senhor. Nós queremos nos prostrar diante do teu trono. Porque o teu reino é inabalável. O teu trono é um trono eterno. Tu és fiel a tua palavra. Tu és fiel a sua palavra, ao seu povo, à sua família. Guarde os nossos filhos, às nossas famílias. Guarde a nós. Tu és o Deus soberano de toda a terra. A tua soberania está sobre toda a terra. E nós te louvamos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos na semana da multiplicação. E durante essa semana, você pode fazer o seu pedido com base na sua necessidade. Em que sentido? Qual é a área da sua vida em que você precisa da bênção da multiplicação? Qual é a área da sua vida onde você precisa que o Senhor Deus transforme cinco pães e dois peixinhos em abundância? Seja nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos, nas suas finanças. Coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração. Nós vamos orar com você. É o nosso propósito durante toda essa semana. Também durante essa semana, você tem a oportunidade de enviar a sua oferta para o Jesus e a Bíblia. Isso mesmo, através do Pix que está aparecendo aqui embaixo ou por transferência bancária, plantar a sua semente em uma boa terra. Parte da sua oferta será investida para a pregação do Evangelho, para nos ajudar com os custos do canal e do nosso site. E parte dela será destinada aos projetos da missão Portas Abertas para socorrer os nossos irmãos, os cristãos perseguidos. O Senhor tem falado ao meu coração que está levantando uma geração de cristãos dispostos a investir na pregação do Evangelho. Ele tem falado ao seu coração, envia sua oferta, tenha certeza que ela estará sendo plantada em boa terra e com certeza o bondoso Deus vai lhe recompensar por seu amor e contribuição no seu reino. Eu oro para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida continuamente, que haja multiplicação, a bênção de Deus sobre você e sobre a sua casa. E eu espero por você no nosso próximo momento de oração. Deus abençoe sua vida e até a próxima.